Foi na cidade, Luiz, nós estivemos ali no bairro Santana, né, bairro já que a Polícia Militar tem realizado incansavelmente diversas operações, diurnas, né, na verdade operações para fazer o combate ao tráfico de drogas naquela localidade. Para quem está nos ouvindo, né, é importante essa informação, azequecer essa sigla, né, que é a Zona Quente de Criminalidade. Isso não é uma taxação para o bairro, pelo contrário, isso aí é um mapeamento criminal, é algo científico que é feito para poder alocar de forma mais efetiva os recursos policiais. Então, quando a gente faz esse estudo científico com os dados de hora, dia da semana, que tem maior incidência, e os locais, esse mapa fica na cor vermelha, onde tem uma incidência maior. Então, a gente, sabendo, né, desse mapa criminal, a gente aloca os recursos nos horários de maior incidência, e nós conseguimos, na data de ontem, né, as equipes do Tático Móvel, da ROCA, conseguiu abordar um indivíduo que estava em um local conhecido pelo comércio de drogas. Esse indivíduo, ao presenciar, ao verificar a presença policial, correu, foi perseguido, ele dispensou algo em um matagal, continuou em fuga, a equipe policial continuou em sua perseguição, conseguiu contê-lo, e depois, nas verificações, constatou que ele tinha dispensado uma arma de fogo. Então, o indivíduo realmente estava em um local, zona quente de criminalidade, realizando a contenção, vamos dizer assim, do tráfico de drogas. Então, como você bem disse, a Polícia Militar trabalhando para poder prover segurança para as pessoas de bem daquela localidade, é conseguir retirar, mais uma vez, uma arma de recirculação de um local onde nós temos incidências de crimes contra a vida, tais como lesão corporal e o homicídio, né, então é uma apreensão aí importante por parte da Polícia Militar para poder fazer frente ao crime de tráfico de drogas naquela localidade. E nós ressaltamos, Luiz, a importância, mais uma vez, da participação social. A comunidade pôde bem, garantido o seu anonimato, né, que faça denúncias via 181, 190, se estiver acontecendo, de imediato a gente orienta que faça através do 190, está vendo as pessoas cometendo crimes, né, é importante que faça através do 190, para que a gente possa, o quanto antes, fazer frente a essas questões recriminais e poder dar maior segurança e sensação de segurança àquela comunidade pôde bem, não só do bairro Santana, mas de todos os demais bairros aí da cidade de Manhã Sul.